Ação aqui na frente, aí começa de novo, vem chute do Pedro Rey, ela vai à direita É a voz dos foguetes aqui da Inesportes, olha que bola, pro Eder Lima vai fazer o primeiro gol GOOOOOOOL Da CBF Eder Lima O primeiro passo que entra ali pra ele na área, ele não perdoa Manda pro fundo do gol porque é de gols que o povo gosta Aberto o placar em Carlos Barbosa, olha o passo que recebeu o Eder Lima, hein 1x0 a CBF aí, Índio É, a gente fala numa assistência, né, um passe longo, coloca a bola no pivô, o Eder Lima é matador Dificilmente pra ajeitar essa marcação, é eliminar esse primeiro passe no Eder Lima É isso aí, até o Twitter da CBF colocou aqui, né, como gol relâmpago Então foi muito rápido mesmo, esse primeiro gol do jogo de hoje Olha o Richard aí, ó, tenta o passe por trás da defesa Consegue a tabela, olha o chute aí pro gol GOOOOOOOL Richard! É o segundo da CBF, hein Com menos de cinco minutos de jogo 2x0 E mais um gol aí Richard fez a tabela, foi uma tabela meio longa, né Mas deu certo, rapaz, uma tabela ali com o Pedro Rey E bola pro fundo do gol Porque é de gols que o povo gosta, 2x0 a CBF Descanteio cobrado direto da mão do Vini Melo e agora vem contra-ataque Vem Blumenau na velocidade pra fazer o primeiro, não! Bateu pra fora ali o chute do Diogo O Diogo perdeu uma chance claríssima de gol pra Blumenau, hein É lá, só ele e o goleiro Tirou muito E abriu o placar e agora tenta de, busca administrar o jogo, né É, ir buscando o terceiro gol Fernando, defesaça do Vini, estava tranquilo e fez a defesa Só que aí a bola foi recuperada, vem Pedro Rey Vem a CBF, tabela com o Fernando e mais um gol Gol! Pedro Rey! Numa tabela 1-2 com o Fernando Agora aquela post pra foto 3x0 a CBF, faltando 6 e 21 pra acabar De novo aí, ó Ah, não, não está, né Tá comigo, não está com o time Diferença no jogo E vem de novo, olha a tabela, mais uma Vai sobrar com o Edelima pro gol, defendeu! Mina vai pra cima da marcação, tenta passar pro mais um Passa pro Edelima, vai ganhar do goleiro? Não Ele tentou uma bicicleta, que isso? Ô, Edelima É, rapaz, o café dele foi reforçado, olha aí, ó Ele achou que poderia virar uma bike ali, rapaz E... Lada já tá mais aquecida, viu Pedro Rey Pro Richard, de canhota Limpa o zagueiro, bateu o golaço Shazam! Gol! Richard! 4x0 pra CBF Esse sim foi o gol mais bonito do jogo Esse sim mereceu um Shazam! Olha aí que passe, ó Vem o zagueirão, ele tira a poeira Jogou ele pra fora da área, meu! Andou a bola na gaveta O Ângelo Depois dessa, podia pedir pra sair Pedro Rey Vai sair tabela de novo Olha o Pedro Rey aí, ó Dominou, pra cima da marcação Bola virada lá na direita De primeiro, chute pro gol! Ela passou e foi Bola de futsal Vem Pedro Rey Bola com o Edelima Espera a movimentação Começa de novo com o Pedrinho Biel Vira no Pedrinho De canhota Ajeitou Vem tabela com o Edelima Devolve no Pedrinho Dominou, bateu e gol! Gol! Mais um da CBF 5x0 Tabela do Pedrinho com o Edelima E a bola vai no barbante É o quinto gol da Laranja Mecânica De novo No 1-2 Bola na rede 5x0 5 pra CBF 0 pra Blumenau Mas você atacou mais Mas se eles defenderam Então E ele disse essa frase E guardando Olha o Pedrinho Bateu em cima da marcação ali Duas defesaças do Vini O aço grande E o Blumenau Vem com o goleiro linha Como eu falei, né? Com o Yuri Só que aí a bola foi roubada E o Rony vai Mandar pro fundo do gol! É o sexto gol da CBF Esse gol do Rony Foi o gol mais fácil Da carreira dele E o gol que ele Assim A idade do primeiro passe Que o Rony roubou a bola E fez o gol Tivesse encaixado O primeiro gol Com 5x1 Você anima mais, né? Não conseguiu fazer 22 chutes Sendo 18 no gol E 6 gols Pra equipe da CBF Mas agora vem o Yuri!